Salve Santistas, o Santos desencantou na Libertadores, goleou o The Strongest com um futebol consistente de muita movimentação e continuou na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Não importa a debilidade do time boliviano, o Santos precisava fazer a sua parte, mostrar a reação e vencer. E conseguiu de forma categórica, criou chances de gol, meio campo encaixou a marcação e fez aproximação com o ataque. E o Gabriel Pirani foi o retrato desse jogo intenso que o Santos mostrou na vila. Girou pelo campo, imprimiu velocidade na ligação ao ataque, deu dinâmica ao jogo e ainda marcou um gol. E dois jogadores, constantemente cobrados por parte da torcida, foram bem. Jean Mota, jogando como segundo volante, e Felipe Jonathan com subidas perigosas ao ataque. Os dois participaram do gol mais bonito da goleada, o segundo, uma jogada tramada que envolveu a defesa do The Strongest. Jean Mota lançou com precisão Felipe Jonathan, que infiltrava na área. O lateral cabeçou para trás para a chegada de Gabriel Pirani, que finalizou com precisão. O Santos partiu para cima dos bolivianos e abriu para cá com um minuto. Pirani cruzou para a infiltração de Marcos Leonardo, a bola passou por o atacante e sobrou para Marinho, que entrava livre no segundo pau. O terceiro gol saiu de uma jogada individual do Vinícius Valheiro, que arrancou da intermediária, cortou para o meio e bateu cruzado. Um golaço do menino da vila. No segundo tempo, o Santos diminuiu o ritmo, que era natural. Passou a girar a bola. E o quarto gol saiu de uma jogadaça do Marinho, que aplicou uma finta espetacular em cima do marcador e lançou o Lucas Braga, que entrava livre pela esquerda. O atacante dominou e bateu cruzado no canto do goleiro. Com a goleada sacramentada, o Santos tirou o pé e administrou o resultado. E teve sorte também, porque o time boliviano meteu duas bolas na trave. E uma delas saiu de uma bola parada na área. Sempre a bola aérea causando problema. Mas o Peixe respondeu com uma arrancada de Madson, que entrou no lugar de parar e cruzou da linha de fundo. Kevin Maltz pegou o rebote na entrada da área e bateu cruzado, rasteiro, no canto do goleiro. 5 a 0. Goleada para dar um bico na crise. E poderia ter sido 6 a 0. Caio Jorge perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Depois de uma enfiada de bola precisa do Felipe Jonathan. Ele tirou do goleiro, uma bola escapou e ele bateu para fora. Scout. Posse de bola, 55% do Santos, 45% do De Strongert. Finalizações, 19 Santos, 12 Strongert. Chutes no gol, 8 a 4. Chutes travados, 4 a 4. Escanteios, 3 para o Santos, 5 para os bolivianos. Impedimentos, 3 Santos, 0 de Strongert. Faltas, 18 Santos, 11 Strongert. Defesas do goleiro, 4 do João Paulo, 3 do Daniel Vaca. Notas. João Paulo, 6. Duas grandes defesas e muita sorte. Duas bolas na trave. Pará, 4. Deu uma vacilada no começo da partida. Deu um escanteio de graça. Kaique, 6. Segurança de veterano. Ótimo passe. Luan Pérez, 5. Exagerou nas subidas ao ataque. E levou bolas nas costas. Felipe Jonathan, 6. Duas assistências perfeitas. Pirani marcou. Caio Jorge desperdiçou. Vinícius Baleiro, 7. Marcou forte e fez um golaço. Geomota, 6. Bolas alongadas. E numa delas saiu o gol do Pirani. Gabriel ao Pirani, 8. Partidaça. Intensidade, movimentação. Acelerou o time. Marinho, 6. Segunda partida que comanda o ataque. A nota caiu porque está exagerando nas reclamações. O Marinho tem de ser o líder dos meninos da vila. E não o Mala que só reclama com eles. Marcos Leonardo, 5. Chute perigoso que o goleiro espalmou. Lucas Braga, 7. Novamente o atacante mais perigoso. Outro belo gol. Dos que entraram, todos foram bem. Kelvin Matos fez o gol. Um chute preciso. Matos foi mais eficiente do que parar. Nas subidas ao ataque. E Caio Jorge fez o pivô. Melhor do que Marcos Leonardo. O Santos conseguiu a vitória que precisava para continuar vivo na Libertadores. E mais do que isso, para resgatar a autoestima e a confiança do time. Que havia perdido com a sequência de maus resultados. E agora terá duas paradas duríssimas pela frente. O Clássico contra o Palmeiras. E principalmente o duelo contra o Boca Juniors. Na semana que vem na Vila Belmiro. É isso Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.